Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui, hoje vamos desafiar as leis da natureza. Eu me chamo Vanessa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a semeadura da rosa do deserto. Eu ganhei essa semente de brinde, uma compra que eu fiz, e elas já estão de molho dentro dessa água por mais uma hora. Coloquei umas cinco gotinhas de que boa, de água sanitária aqui dentro, para remover possíveis fungos da semente. Para que ela não venha embolorar ali dentro da estufa. Vemos que hoje estamos com a temperatura baixa, estamos com 20 graus, e a partir desses 20 graus a gente já pode tentar germinar a semente. Lembrando que não pode baixar essa temperatura. Como nós estamos aqui no inverno, tivemos dias muito frios, eu vou tentar germinar essa semente fazendo uma adaptação. Então, todo mundo conhece a panela elétrica, as donas de casa têm a panela elétrica em casa. Essa panela aqui que tem para você cozinhar um arroz e tal. E ela tem essa opção que é aquecer, que mantém a comida quente. Então, assim, o que eu vou fazer? Como eu não quero que a temperatura despenque à noite, que provavelmente vai esfriar, podendo chegar aos 10 graus à noite, né? Então, eu vou manter o ambiente, a estufinha aquecida. Olha, vocês podem ver, eu fiz aqui, é uma forma de bolo, aquele bolo que a gente compra, gente. E vem essa parte aqui. Eu guardei o prato, né? E essa parte da cobertura do bolo, ó. O que eu fiz? Eu peguei o prato, umedeci o papel toalha, né? Ó, umedeci ele. Envolvi ele com alumínio e coloquei em cima aqui, ó. Onde eu vou obter uma boa temperatura, que não vai chegar a ser alta demais. Eu já medi que ela pode chegar até ali uns 30 graus. Que pra isso, pra esse, pra essa germinação da semente está excelente. Então, eu vou colocar a semente aqui dentro. Nós vamos pegar a semente. Vamos pegar a sementinha e vamos colocando ali. Eu vou usar uma pinça aqui pra pegar. A sementinha. E vamos depositando ela aqui. Eu não sei como está essa semente. Essa semente foi um brinde que eu ganhei. E a gente vai acompanhar, ver se elas vão realmente germinar. Se vai... Essas rosinhas vão nascer. Quantas vão nascer, né? Vamos acompanhar certinho nesses dias. Nessa estufinha aqui. Aqui, com temperatura controlada. Algumas pessoas que não têm essa opção, usam também a cafeteira. Muitas das vezes, a cafeteira ligada, ela também deixa o ambiente ali quentinho pra germinação da semente. Então, a gente pode usar também qualquer aparelho que aqueça e mantenha uma temperatura não muito quente, porque senão vai cozinhar a semente. A gente tem que cuidar, saber que não pode aquecer demais e não pode deixar que o ambiente onde elas estão esfride mais. Lembrando que eu poderia plantar elas na terra também. Mas eu não posso fazer isso nessa época, porque infelizmente nós aqui no sul sofremos muito frente fria. Às vezes, a temperatura chega a zero grau, a menos um. Então, a gente não tem condições de plantar num lugar onde a temperatura vai baixar. E a gente não vai ter o controle da germinação da semente. Bom, pessoal, colocada a semente ali, todas, né? A gente vai segurar ela bem, apertar ela pra ela ficar bem encostada no papel toalha. E a gente tem que lembrar de não deixar secar esse papel toalha. Até porque aqui, nesse caso, eu estou usando aquecimento ali, que pode ajudar a secar. Então, a gente vai borrifar a água ali. Vamos borrifar bem, bastante. Sem deixar encharcado a poça d'água, pessoal. Mas deixar a semente bem úmida ali, em contato com esse papel. Deixar um pouco separada uma da outra, assim. E essa é a caminha delas, que elas vão ficar. Lembrando que eu não sei como que está o estado dessa semente. Parece que estavam bem desidratadas. Não parece serem sementes muito novas. Então, a gente vai ficar de olho pra ver se alguma vai germinar. E durante esse tempo, a gente tem que ficar acompanhando elas. Você vem aqui, você olha. Ver se está úmida. E ver as condições que ela está. Provavelmente, pela outra vez que eu germinei, dentro de quatro dias, ela já vai começar a aparecer. A germinação. Então, pessoal. Por que eu falei no começo do vídeo que a gente ia desafiar a natureza? Porque aqui, onde eu moro, estamos num clima muito frio. E germinar essa semente, nesse momento, não é muito apropriado. Mas, a gente vai usar essa técnica aqui, que eu estou mostrando pra vocês. Quem tiver, pode tentar em casa. É bom ter um termômetro pra você acompanhar a temperatura do local. Esse daqui meu é muito grande pra colocar ali. Mas, se vocês conseguirem um termômetro desse estilo menor, é bem melhor. Porque você pode colocar ali dentro, medir a temperatura, né? E lembrar que ela não pode subir muito. 40 graus, 38, até 34, 35 tá bom. Mas, muito, muito também não é bom que você vai estragar a semente. Entendeu, pessoal? Então, você consegue tentar manipular as condições próprias pra essa semente germinar. Esse era o... Agora, nós vamos tampar. Pra criar ali, uma estufinha. Não deixar o calor sair. E deixar a temperatura regulada ali dentro. Sempre, a gente vai vir aqui e vai ver se está úmido. Espero que tenha gostado. Deixa o like, compartilha. E tenham todos um excelente domingo. Um final de tarde muito bom pra vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau! Tchau!